É isso aí, e olha só quem vai estar comigo aqui no próximo Mock Rabo, nada mais nada menos que um dos maiores DJs aqui do Brasil e do mundo, Renato Coen. Você vai responder as perguntas da galera, né Renato? É isso aí, o Renato vai responder todas as perguntas, quem estava lá no estúdio da Play TV vai poder conferir as respostas de Renato Coen. Não perca!